aprenda a analisar o gráfico de verdade, como se fosse real ali, ou tivesse mercado que tivesse acontecendo naquele momento. Até a noite mesmo, né? Isso, uma ferramenta muito boa. O gráfico vai parar de tempo. Tipo, horário sete da noite, aí você quer ver o que aconteceu nove da manhã, abertura da bolsa de Nova York e coisa do tipo aí. É você fazer esses backtests dia a dia, dia a dia, muito bom, seus pullbacks, essas coisas, analisar o gráfico, voltar e tudo mais, avançar, Primeira coisa, como está lá? Você vai vir aqui, abrir pasta de dados, você vai colar ele aqui dentro, Expert. Em Expert, você vai colar ele aqui dentro. Ele já tem que estar baixado, coloque na sua área de trabalho, ou qualquer lugar, ele vai vir zipado para download, ele vai estar assim, zipado. Você vai pegar, você vai pegar esse aqui, você vai pegar e arrastar para dentro da pasta que eu mostrei para você. Vou repetir de novo. Você vai em arquivo, aqui em arquivo, abrir pasta de dados, aqui a pasta, abrir pasta de dados, MQL4, MQL4, XPERT, acho que se fala assim, e você vai fazer o que? Você vai arrastar o seu F occ simulator para dentro da pasta aqui, da pasta MQL Expert. Depois de copiado para dentro dessa pasta, o que você vai fazer? Você vai em ferramentas, aqui em cima, você vai em ferramentas, você vai em opções, você vai em Expert Advisors, aí você vem aqui, deixa marcado aqui e deixa marcado aqui. O resto pode desmarcar tudo. Fez isso, clique em OK. Beleza. Feche seu MT4, abra de novo ele. Meu Windows é o Windows 7, eu gosto do Windows 7. Depois de feito isso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na estrelinha, procurar onde está a sua estrelinha, navegador aí e vem aqui. Pode estar desse jeito, você vai vir aqui. Expert Device Robô, você vai clicar aqui do lado e vai clicar em Forge Simulator. Você vai arrastar para o gráfico aqui. Você vai em carrega, porque quando você baixa ele, quando você baixa ele, vem essa coisa aqui, o ativador. Lá vem o ativador. O que você vai fazer? Vai encarregar, vai na pasta onde você baixou o programa que você baixou e lá dentro está o ativador. O ativador. Você vai abrir esse ativador. Vai estar assim, você vai clicar em OK. Não vai clicar em salvar, vai clicar em OK. Toda vez que você for usar o programa, o simulador, você vai ter que ativar ele, tá? Porque é pago, é caro pra caramba. Antes você vai clicar em OK. Você vai usar de graça, pronto. Vai esperar carregar, vai abrir essa tela. Ao abrir essa tela aqui, você vai fazer o quê? Vai clicar em Data Center. Data Center é onde está armazenado os pares, tá? Olha aí. Aí aqui dentro você vai ver TrueFX e DucasCopy. Caso você queira selecionar só os pares que você quer baixar, vamos supor, AudioJPY, EuroJPYP. Aí você vai clicar aqui, ó. Vou baixar só um, só pra... Aqui já tá baixado, ó. Tudinho, ó. A maioria já tá baixada. Eu vou baixar aqui um, que ainda não foi... Feito o download, só pra mostrar, ó. Vou clicar só aqui, ó. Dá pra você selecionar a maioria, mas eu quero só esse, vamos supor. Vai clicar em Download. Aqui do lado vai aparecer essa barrinha de porcentagem carregando. Eu vou pausar aqui pra não ficar tão longo. Depois eu volto. Terminando de baixar, ó. Baixou. O que você vai fazer? Então é só fechar, ó. Vai clicar em Fechar. Aqui, ó. Close. Fechou. Vai voltar pra essa tela. O que você vai fazer? Vai vir em Nova Simulação, ó. New Simulator. Aqui, ó. Clicar em Nova Simulação. Vai aparecer isso aqui, ó. O par que a gente baixou lá, não sei qual foi, mas eu vou colocar qualquer par. Porque aí já tem o baixado, ó. Já tem o todo o baixado aqui, ó. Vou colocar o AudioJPY. Ó. O AudioJPY. Aqui eu escolhi a data, se eu quiser, ó. Tá 22 do maio de 2019 a... Agora, ó. Um exemplo. Aí eu clico OK, ó. Start Simulação. Vem aqui, ó. Start Simulação. Vai abrir essa tela, ó. Aqui, aqui nessa tela, você abriu aqui, ela tem, ó. Tem de tudo aqui. Você, aqui, tem as notícias que aconteceu, ó. Aqui é notícia. Se eu clicar aqui do lado, ó. Tem as notícias que aconteceu naquele período lá, ó. Tudo daqui do lado. Aqui tem as seções das bolsas, ó. O horário daquelas bolsas. E o principal que a gente vai usar, tá aqui, ó. Inchart, tá? Inchart. Você vai clicar em Chart. Vai abrir essa tela. Você vai escolher o período que você quer testar a sua estratégia. O período que você quer analisar o gráfico. Eu vou colocar M5, porque eu gosto das velas de M5. Aí eu vou clicar depois em ADD. Vou clicar em ADD. Vai carregar isso. Depois, o quê? Eu venho aqui, ó. Clico em Open. Vou clicar aqui. Aí eu... Essa tela aqui, agora eu fecho. Fechar isso aqui só pra... Puxo pra cá. Se eu quiser ficar olhando as notícias, eu vou clicar aqui em News. Se eu quiser ficar vendo a abertura das bolsas, vou deixar aqui também, ó. Acompanho tudo, ó. Se eu quisesse ver, ó. Mas eu não quero... Tá vendo notícia aqui. Só quero mostrar como olhar. Aqui dá pra avançar as velhinhas. Aqui dá pra voltar as velhinhas. Dá pra ver as coisas. Aqui é a mesma coisa, ó. Avançar a velhinha, voltar a velhinha. Aqui é os candles. Nada de velhinha. Candles. Aqui acelera o gráfico. Se você quiser mais rápido, mais lento. Ah, mas eu quero um template. O template tá muito feio. Se você tem seu template salvo, na pasta que tá pra download aí, também tá indo o template. Se você quer instalar o template no MT4, também tá indo o meu template aí. Vem aqui, colocar default que já abre todos os templates. Tá aí, ó. Agora. Depois que o simulador... Isso. Depois que o simulador tá aberto, aí você pode fazer suas marcações, ó. Aí funciona tudo normal. Tudo normal. Aí você só clica aqui, ó. Pronto. Cliquei aqui, ó. Já tá indo. Aí vai testando. Ah, avançando. Quero ir mais rápido. Quero que vá mais rápido. Não aconselho muito mais rápido, não. Só pra você marcar os pontos e vendo, ó. Ah, mais rápido. Olha aí, ó. Ah, pausei. Quero ver o que que ia acontecer aí. Quero voltar. Ó. Quero voltar. Quero avançar. Quero avançar lento. Quero... Quero ver se o mercado vai buscar aquele suporte ali embaixo. Se ele vai respeitar aquele suporte. Se marcou. Ah, vou ver. Então, vou deixar aqui ele rolar aí. Vamos ver se ele vai buscar aquele suporte. O ideal é você deixar na velocidade pra você ir como se estivesse operando o mesmo mercado. Pra você ir treinando. Mas como eu tô só explicando, quero ver se vai logo lá. Vou avançar aqui, ó. Ele corrigiu antes. Ele não veio buscar esse suporte. Será que ele vai buscar aquele... Aquele outro suporte. Que antes era um suporte, que agora botou o lado de resistência. Rompeu. Aí você pode ir testando. Vários e vários e vários e vários. Avançando. Mais rápido. Vamos supor que eu tinha uma fibo aqui, ó. Um exemplo. Queria que você ia buscar aquela fibo. Olha lá, ó. Buscou lá no meia um. Ah, olha. Respeitou, cara. Que bom pra estudo. Olha só. Foi buscar a fibo. Pode descer agora. Será que ele vai fazer esse pivô de baixa? Vamos ver se ele vai fazer esse pivô de baixa. Aí voltou, foi pra cima. Mas é assim, cara. É pra estudo. Voltar, avançar. Espera aí rápido. Pois é. É básico pra estudo. Dá pra você estudar bem legal. Ah, eu quero estudar pra Forex. Também dá, ó. Aqui dá pra você fazer suas entradas pra Forex. Tá? Aqui, ó. Aqui dá pra você fazer suas entradas pra Forex aqui, ó. Olha ali, ó. Dá pra simular até a entrada? Dá tudo, ó. Tudo, tudo. Porcentagem de acerto. Tudo. Dá pra simular nesse operacional aqui. Dá pra você abrir um gráfico em M1, fazendo o mesmo processo. Em M5, analisar os dois ao mesmo tempo. É simples, cara. Vai junto o manual de instalação. Tá indo o manual de instalação. Tá indo um passo a passo junto. O indicador, que é esse aí, e o template, tá? O ferramento, que eu espero que dê pra entender. Tá indo. Tchau. Tchau.